Simpro com você contra a violência Diante de crescentes casos de violência nas escolas, o Simpro apresenta um protocolo para atendimento e acompanhamento de casos. Trata-se do Simpro com você contra a violência, que vai desenvolver ações de curto e de médio prazo de acolhimento, atendimento, acompanhamento e prevenção. Ao sofrer um episódio ou processo de violência na escola, o professor, professora, orientador ou orientadora educacional deve procurar um diretor do Simpro. Ele ou ela dará encaminhamento à situação. A partir desse primeiro passo, o Departamento Jurídico do Simpro acolherá esses profissionais e dará as orientações necessárias. Nenhuma vítima de violência ficará silenciada, muito menos desamparada. Os atendimentos realizados formarão um banco de dados, com todo sigilo quanto aos dados individuais, claro. Esses dados alimentarão o Observatório contra a violência nas escolas, que vai municiar o Simpro de informações para exigir da Secretaria de Educação do Distrito Federal uma política de prevenção à violência contra os profissionais do Magistério e para tornar esta uma pauta permanente da mesa de negociação. Prevenção. São necessárias, concomitantemente, com as respostas tratadas acima, ações de prevenção. O protocolo Simpro com você contra a violência também abarca essa perspectiva. Plaquinhas serão afixadas nas escolas, afirmando que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime e pode resultar em pena de detenção de seis meses a dois anos ou multa. Uma exposição visível da Lei do Desacato, artigo 331 do Código Penal, é importante para evitar agressões verbais ou físicas por parte de pessoas de fora da escola. Outra iniciativa importante de prevenção da violência é a formação no local de trabalho, visando a fomentar uma cultura de paz e respeito. O dia do Simpro nas escolas será realizado em conjunto pelas Secretarias de Mulheres, Saúde, Raça e Sexualidade e Assuntos Jurídicos do Simpro para levar oficinas, palestras e materiais de apoio, trazendo reflexões e informações objetivas quanto a encaminhamentos jurídicos e administrativos. Sabemos que os principais alvos da violência são mulheres, pessoas negras, população LGBT+, no caso do magistério, sabemos também que há segmentos da nossa categoria mais vulneráveis em relação aos demais, como os profissionais em regime de contrato temporário ou aqueles e aquelas que atuam em escolas militarizadas. É preciso atenção para essas particularidades e as ações terão esse devido recorte. Contexto violento. Há muito tempo o sindicato vem monitorando e tomando iniciativas nessa direção. Foram realizadas pesquisas, atividades nas escolas e no sindicato, campanhas, debates com o governo, com a Câmara Legislativa e com o Ministério Público. Agora, essas ações se combinarão no protocolo Simpro com você contra a violência. Nos últimos anos, ideólogos da extrema direita, que se apresentam como sem partido, construíram uma atmosfera de desconfiança e desqualificação do trabalho de professores e professoras. Essas lamentáveis ideias deram origem e respaldo a propostas como a lei da mordaça, o homeschooling, a militarização, a instalação de câmeras em salas de aula. Com isso, buscam o fim da liberdade de cátedra, a censura de conteúdos e a perseguição de docentes. Esse discurso gera uma onda de violência contra professores e professoras, seja através de ameaças, intimidação, exposição em redes sociais ou até violência física. Isso significa que os casos de agressão na escola aumentaram, somando-se a episódios violentos de outras naturezas. Além disso, um aspecto da campanha é o combate ao assédio moral, que é um conjunto de comportamentos abusivos, humilhantes e constrangedores, praticados de forma repetitiva e prolongada, causando danos à integridade física e psíquica de uma pessoa no seu local de trabalho. Solidariedade. Fique atento e atenta aos sinais, para também poder ajudar colegas que se encontrarem nesta situação. Divulgue o protocolo e as ações do Simpro de combate à violência. O Simpro está com você para vencer a violência e construir um ambiente de solidariedade e empatia para toda a comunidade escolar.